Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel. Eu sou a Kate, eu sou a Kevlin e hoje nós vamos responder uma tag bem doidinha que se chama Cachorros Literários. Nós vamos relacionar raças de cachorro com algum tipo de livros. Vamos ver o que vai dar. Shih Tzu, um livro que você leu porque estava na moda. Um livro muito, muito bom que eu li foi porque estava no auge e quando foi lançado causou aquele comentário no mundo. Foi o Código da Vinci, do Dan Brown. Foi o primeiro livro dele que eu li inclusive e foi porque... Gente, eu lembro que eu fazia matéria no Fantástico, passava no canal e eu fiquei no Deus. Um livro que você ainda não leu ou demorou para ler porque estava intimidado pela leitura? Bom, um livro, na verdade são alguns livros, né? Mais de um. São dois, só que os dois desse tamanho mais ou menos. Que o Guerra e Paz do Toy Story. Gente, eu quero muito o livro e pelo que eu comecei a ler, ele é legal mesmo. A questão é que o tamanho dele intimida, mas tipo, é uma leitura obrigatória, um clássico e realmente eu não vou me perdoar enquanto eu não ler esse livro. Um livro que fizeram barulho demais quando foi lançado, mas que não fez jus aos comentários. Olha, o livro que eu escolhi é Não Se Apega Não, da Isabela Freitas. E quando ele foi lançado, olha a intrínseca, caprichou muito na divulgação dele. Foi assim, em todo lugar a gente via Não Se Apega Não e eu ganhei. O livro é realmente legal, ele é bem gostosinho de ler, é rápido e tal, é bem leve. Mas eu acho que foi muito mais propaganda do que conteúdo de verdade. Ele é bom, mas não tão bom quanto aparentava ser. Vira Lata. Um livro que não é muito valorizado ou conhecido, mas que é o melhor livro do mundo. Bom gente, que a verdade não é nem que ele não é valorizado, que ele realmente não é tão conhecido. É o livro das Coisas Perdidas, do John Connelly. Gente, como eu expliquei para vocês na resenha do blog, e até acho que no vídeo eu falei isso, foi a minha leitura favorita do ano passado. Com certeza foi o livro que eu mais amei de todos. É incrível, é uma pena não ser tão conhecido. É uma pena, viu? Leia. Pastor, um livro que você não empresta para ninguém? Bom, um livro que eu não empresto para ninguém é Silo, Ordem, Arranha Vermelha, Maze Runner. Gente, a gente já falou aqui outras vezes que emprestar livro é complicado. Não é pelo livro especificamente, é por ser livro. Isso. Eu adoro colocar essa questão em tédio, é incrível. Por que será? Porque, mas é isso, a gente empresta de vez em quando, quando a gente tá assim iluminada, a gente empresta. Salsichine, um livro que tem muito corpo para pouca perna, ou seja, que poderia ter sido encurtado pela metade porque tem muita encheção de linguiça. Eu escolhi, gente, não é pedreza. Vai ser polêmica agora. Não é pedreza, é que todo mundo gostou muito desse livro. Eu não fui, eu fiquei meio decepcionada com ele. Que é Golem e Gênia. Ele é lindo, meu Deus do céu. Ele é maravilhoso e lindo. Mas, realmente, a história dele parece que é, assim, vários nados aqui dentro. E eu acho que poderia ter sido, sei lá, só isso aqui. A história. O resto não. Labrador. Um livro que é a sua melhor lembrança da infância. Ai, gente, eu tenho algumas lembranças muito, muito, muito boas da minha infância. O primeiro livro que eu lembro de ter lido, eu sozinha, assim, na minha vida, foi O Homem no Sótão, que eu não tenho aqui. É um autor brasileiro. Mas, gente, ai, até hoje eu fico emocionada quando eu lembro. Foi a minha primeira leitura e eu lia. Eu amei tanto esse livro que eu lia quase todo dia, eu lia esse livro. Eu terminava e lia de novo. O Homem no Sótão. Bom, gente, é isso. Então, essa foi a tag Cachorros Literários. Que nome estranho. Espero que vocês tenham gostado. Qual seria a sua resposta pra cada uma dessas questões aqui? Quais livros você escolheria? Não deixe de comentar aqui com a gente que a gente vai gostar muito de saber. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Esse é o momento. Tem um botãozinho aqui. Inscreva-se agora pra receber todas as nossas novidades. Sigam-nos também nas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter, etc e tal. E é isso aí, pessoal. Fiquem conosco porque vocês sabem que a gente sempre se encontra no universo de papel. Tchau. Essa é a nossa cachorrinha. É hora de conversar. Ai, que delícia, mamãe. Não tem a raça dela. Schnauzer. Seria um cachorro que faz barulho. Uma mini Schnauzer. Nossa, que escandaloso, mas que gostoso. É pequeno, mas faz barulho. É pequeno, mas faz barulho. É pequeno, mas faz barulho. Tchau. 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 Tchau.